E aí pessoal, um ótimo dia a todos, pessoal, que Deus abençoe e proteja Primeira minha joia, hoje 15 de setembro, pessoal, me encontro aqui na Feira de Animais Feira de Pocos de Surubim, Pernambuco, pessoal, bastante criações como vocês podem ver Bastante movimento, muita gente, uma das melhores feiras da região vem pra cá Todas as sextas-feiras, a partir das 4h30 da manhã já tem movimento, pessoal, só coisa boa Eu cheguei mais cedo hoje, agora 5h20 da manhã, aquele friozinho básico Uma garoa, como vocês podem ver na cidade de Surubim, sai de vertentes no geral, né? Aquela garoa pra machar do sol vindo daquele jeito Desde já agradeço a todos que acompanham o canal, pessoal, que vocês podem ver muito porco pra vender, só coisa boa Mandar um alô aí ao pessoal do Sítio Tatuos aqui de Surubim Pessoal aí sempre acompanha o canal, forte abraço, pessoal Bil Bodeiro, pessoal aí que acompanha aí o canal, tá certo? Nosso amigo pessoal, o Jefferson, tá fazendo uma rifa de duas borregas, duas marrans da raça doping, tá certo? Durante o vídeo aí eu vou deixar o contato dele pra quem quiser concorrer Se não me engano é R$15 o bilhete, eu vou confirmar aqui direitinho No final do vídeo eu falo pra vocês aí, tá certo? Vamos mandar na feira, simbora, rocha o dedo no like Porco bom tem pra vender aqui em Surubim, como vocês podem ver Só o ouro aqui em Surubim Lembrando que em Surubim também tá acontecendo a vaquejada, né? Uma das maiores vaquejadas do Brasil Começou quarta-feira, vai até domingo, até segunda ainda tem vaquejada Só coisa boa Olha os porquinhos, pessoal, porquinho bom aqui, ó R$180, R$220, R$200, todo preço tem aqui no curralzinho do Amiga Tem outros aqui também maiores aqui, os porcos bons de verdade, né minha joia? Só o ouro A partir de quanto na loja, minha joia? R$200, R$250 Já tem conversa Ó, pessoal, a partir de R$200, já tem porquinho no curral aqui, ó Isso Levar em quantidade, sempre tem um choro, né minha joia? Vai escolher, vai conversar Sempre tem um maior, tem um menorzinho, também tem um choro Tudo tem que conversar e desenrolar aqui, ó Só coisa boa, os porquinhos Tem uns branquinhos ali também, ó É o like, é que fala? É o like, pessoal Os porquinhos rosinhos aqui, ó É o mesmo preço também? R$250, né? R$250, né? Muito bem, aqui já é outra qualidade, né minha joia? Esse porquinho muito bom também, pessoal Bom de verdade, ó Eixa de luxo, ó Bom de verdade, pessoal R$250 aqui já tem conversa no curral Toda sexta-feira o pessoal trazendo um porco bom pra vender aqui, como vocês podem ver Bom de verdade Os garajal comprou pra levar Tá vendendo também É pra dividir a loja, né? Muito bem Tá usando pra dividir a loja aqui, ó Esse bicho bom de verdade, pessoal Os porquinhos aqui, ó Eixa de luxo Só criação boa em Surubim Vem pra cá Comprar bom e o preço Ó, pessoal O movimento da feira é esse Bastante movimento, como vocês podem ver Muitas criações Só coisa boa aqui em Surubim Vem pra cá Deixa eu perguntar ali Os garajal do cidadão ali Que o pessoal perguntou Olha lá os garajais Tem outros pequenininhos pra vender aqui também Só coisa boa Ó, pessoal Cidadão Comprou agora, minha joia? Já vou te vender agora Muito bem Leva pra casa aí, ó Coisa linda É bom que eles são mansinhos, ó E o rapaz é cuidadoso, ó Bem direitinho, ó Levando eles Precisa nem puxar, tá vendo? Esses são bons Vem, minha joia Saúra aqui os porquinhos, ó Os garajal do cidadão aqui, pessoal Garajal bom Ó, pessoal Aqui tá o nosso amigo dos garajal Esse aqui é grandão, ó Cada garajal grande e bom Aí ele faz de todo tamanho, pessoal Tem menores também, tá certo? Tem uns menores também Ele tem pra vender Tem maiores Quem em dia é o cliente, o tamanho Vamos conversar Ele tá atendendo o cliente ali Pergunta ele aí Qual é o número dele, o contato Pra quem quiser comprar garajal, né? Ó, pessoal Os porcos bons, graúdos De qualidade aqui também, ó Essa coisa é boa em surubinho Muitas criações, como vocês podem ver Tem um cruzado com pietran Tem um light Vira, minha joia Três capas de revista, né? Peixa de verdade Chegou o proprietário E aí, minha joia Você tá bom? Três capas de revista Tá com sono, tá com sono Corpo bom de verdade, pessoal Aqui, ó Três capas de revista 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 Ó, é Seiscentos e cinquenta um pelo outro Pra vender ligeiro Seiscentos e cinquenta um pelo outro Aqui, pessoal, ó Bom de verdade Esse primeiro aqui é o maior, né? Que como pra levar os três, né? Aí a gente o preço Pra levar só um é outra conversa É verdade Eixa de luxo Bom de verdade A seiscentos e cinquenta um pelo outro Aqui, ó Deixa eu perguntar o contato Do nosso amigo do Garajal Tem todo o tamanho, né, minha joia? Todo o tamanho, todo o tamanho Tem menor do que esse? Todo o tamanho e todo o preço Muito bem Liga o contato, pessoal O telefone do contato é Oito um cinco nove oito quatro sete um Oito cinco cinco nove Oito um Isso, oito um Cinco nove oito quatro sete um Muito bem Falar com o nosso amigo Damião Damião, Damião dos Garajais É, isso mesmo Só coisa boa, pessoal Ele sempre, toda sexta Tá aqui em Surubim Tem menores também Quem der é o cliente Tem, minha joia? Aí a partir de quanto o preço tem? De cem, cento e cinquenta Duzentos Daquilo do tamanho Muito bem A partir de cem reais Já tem Garajal, pessoal Pra levar em quantidade Tem um choro e a conversa Né, minha joia? Obrigado Só coisa boa aqui em Surubim Deixa eu continuar aqui Vamos simbora Arrocha o dedo no like Ó, pessoal Aqui em Surubim Continuando na feira de hipóxia Ó, cada capa de revista É, eixa Benzodeus Eixa de verdade Qualidade, viu Qualidade genética e peso Quem tá pesado é eles aqui Né, minha joia? Chega tão quadradinho, né? Vai levar Não se arrepender, né? Bonda e luxo aqui Os poiquinhos do amigo aqui Essas são fêmeas, é minha joia? É fêmea, macho Misturada aí Misturada aí, né? A partir de quanto No moinho aqui? Aí? Sim, tem de quanto? A partir de quinhentos Muito bem Aí vai escolher, né? Vai conversar, né? É Porcado é bom Em cima do carro tem os menores É O menorzinho o pé dá como? O menorzinho 470 Ó, é 470 ali Pra levar o maior E tem choro e conversa Bom de verdade Os animais dos meninos aqui Viu, pão? Bom de verdade Viu, Galego? Deixa eu contar Tô só na feira Só na feira Só na feira Na hora, minha joia Beleza Ó, pessoal Eixa de luxo aqui O cidadão vai comprar aqui Se Deus quiser Que a porcada é eixa Boa de joieirada Boa pesada Boa de joieirada Ó, pessoal Primeira bacana Você tá bom? Não, não Aí, aí Capa de revista aqui Capa de revista aí Pequenininho Comprar muito aí Eu faço a 110 contas No choro? Tem um choro aí Pra levar o moinho Pra comprar o moinho Ó, pessoal Pra levar o moinho Ó, pessoal 150 ali Ó, pessoal 110 contas Vou levar tudo aqui Ó, pessoal Promoção aqui em Surubim Viu São quantos, minha joia? Aqui tem um bom Uns 15 aí dentro É dois Tem um bom Tem um bom Ó, pessoal Pra levar todos aqui A 110 ele faz Viu Pra levar tudo aqui E esses aqui é 150 São maiores, né? Aqui já é outra Maiorzinho Bom de verdade aqui Toda sexta em Surubim Um amigo tem bom Pra vender no preço Bom em qualidade Viu, pessoal Valeu, minha joia Deus abençoe aí Bom negócio Ó, pessoal Porco bom tem aqui em Surubim Todo jeito que você encontra Aqui, ó Menor, maior De todo tamanho Quem der é o cliente Quem der é o cliente Aqui em Surubim Quem quer levar pra casa Ó, outra porcada boa Aqui também Esse porco bom de luxo Aqui, ó Tudo pegado no capim Aqui Né, minha joia Tem de quanto aqui na loja Senhor 350 350, pessoal Um pelu até É Muito bem São 8 Não é? 8 porquinhos aqui, pessoal 350 pra levar os 8 Pra levar o moinho Tem um show da conversa E vão discutir Né, minha joia Só coisa boa em Surubim Aqui, ó Vem pra cá Uma das melhores feiras De suínos da região Bom de verdade Tá saindo a como 1 quilo, minha joia Mais ou menos 12 reais, né? Saindo a 12 reais, pessoal No pelo aqui, ó A média, né? Aí sempre tem um porco maior Vai variando, né, minha joia? Só coisa boa Olha aí o primo Obrigado Ó, pessoal Coisa boa aqui Ó, meu primo Noé Aqui, marcando presença Aqui em Surubim Tá comprando um porco aqui Coisa boa aqui, ó Compre lá, Noé Compre lá Ó, pessoal Coisa boa aqui em Surubim Esse porco bom Graúdo de qualidade Aqui tá um menino divertente Meu amigo Sérgio Meu amigo ali Agora fugiu o nome dele também, tá? Ele que vende suínos lá em vertentes Abatidos Bom em um preço, pessoal Carne de primeira de linha, vamo E Sérgio é criador também Sérgio cria lá Coisa boa também Ó, quer coisa boa aqui Surubim Só um ouro aqui, ó Este é de verdade Bom, ó, Vissérgio Leva o moinho, Sérgio Leva o moinho São bons, de verdade Benzedeus, hein Quatro capas de revista aí, né, Sérgio? É, verdade E aí, minha joia, novo? Lá tem coisa boa pra vender ou não? Fala propaganda aqui pro pessoal? Lá não tem nada pra vender Ó, pessoal Amigo aqui de vertentes Ele tem um frigoríficozinho lá Lá nas casinhas Nas casinhas em vertentes Né, minha joia? É, lá tem tudo Tudo pro teu churrasco Pro teu dia a dia lá tu encontra Muito bem Só coisa boa E aquele precinho, camarada, pessoal Todo dia, né, minha joia? Todo dia De domingo a domingo A assadão de prontinha A dona de casa Só tem trabalho De temperar e botar no fogo Aí tá certo Aí é desenrolado Só o ouro Valeu, minha joia Bora, Sérgio Ó, pessoal Coisa boa aqui também, ó Bom de ver São de uma amiga Esse porquinha O amigo vem da partida De quanto? É, não Hoje estão comprando aqui O rapaz saiu aqui Estão olhando Dando uma olhadinha aqui São bons, ó, pessoal Os porcos bons de luxo O dono saiu Deu uma saída Ele tá só curiando aqui, né? Apreciando Que é bom Ó, pessoal O pessoal compra também Bota os porquinhos ali Nos currais ali Como vocês podem ver E aqui tem outros porquinhos bons Também de qualidade Aqui, ó Já de não cair, boizinho Tá bom E a Cecília E a Cecília, boa? Ó, pessoal Os porquinhos bons de qualidade Aqui, ó Vê, meu amigo Tá bom De quem é esses? Vendeu os famos Isso aí do menino aí Ele não saiu Dei, vaqueiro Esse menino saiu aqui também, pessoal Deu uma saída Os porquinhos bons de verdade Aqui também, ó Eixa de luxo Muitos animais em Surubim Ó, pessoal Bastante criações aqui em Surubim Bastante porco pra você comprar Atende o menor ao maior Só coisa boa aqui em Surubim, pessoal Cada porcão bonito Amarrão graúda Famosa aqui, ó Eixa de verdade aqui, ó Só coisa boa aqui Nosso amigo da tarrafa Marcando presença também aqui Ele que vende tarrafa piabeira Rede Pegar traíra, caralho Só coisa boa Coisa boa aí, ó Eixa de verdade Vendeu barato no preço Saúde, pessoal Sim, pessoal Lembrando aqui que nosso amigo Jefferson Ele tá fazendo uma rifa No sorteio de duas marrãs Da raça doper, pessoal Coisa linda, viu Ele é lá de Santa Cruz Do Capibaribe Ele tá vendendo uma rifa aqui A 15 reais a dezena, tá certo? Vai concorrer pela Loteria Federal O contato dele Se você quiser concorrer É 992-74-5101, beleza? Fala com o Jefferson DDD 81 Bota o 9, né? 9274-5101, beleza? É só entrar em contato com ele aí Você escolhe uma dezena A partir de 15 reais São dois prêmios Primeiro lugar, uma doper Segundo lugar, outra doper Também, tá ok? Entra em contato aí com ele aí Você adquire uma rifa aí E concorrer a esses dois belos animais Tá ok? Valeu mesmo Forte abraço Só o Uraquim Surubim Como vocês podem ver Muita gente, muita criação Deixa eu ir cuidar ali agora Na feira de caprimos Mostrar pra vocês ali Muitas criações Professor Salgadinho Também marcando presença Aqui na feira Diz que vai me encontrar ali no gado Pra gente bater um papo Filmar os animais também Tá certo, pessoal? Só o Uraquim Surubim Vem pra cá Comprar bonho, preço Muito obrigado a todos vocês Que acompanham o canal Dia Azei Pra não esquecer ninguém Pessoal aí Bilbodeiro e família Pessoal aí de Santa Maria do Cambucá Seu José do Sítio Baxio De Santa Maria Forte abraço a todos vocês Pessoal aí da Santa Cecília Na Paraíba A todos vocês que acompanham aí Valeu mesmo, pessoal Muito obrigado aí Vamos embora Cuidar Cuidar que já tá na hora Já de filmar os capinos ali Senão fica tarde Valeu, pessoal Forte abraço Fiquem com Deus E até a próxima Valeu, valeu Biquinho escoto Biquinho escoto Bom de veridade os quatro Um Biquinho Extra Quatro porquinhos Biquinho bom Esse aqui de veridade A minha joia Primeira Biquinho escoto Vai dar um abraço também Nossa amiga aí Praia do Bode Praia do Bode Sempre acompanha o canal aí Valeu mesmo, minha joia Valeu A todos vocês Cuidado, valeu Tudo de bom Fiquem com Deus E até a próxima, pessoal Valeu E aí minha joia Primeira Primeira Tchau Tchau